Ô maluco, eu quero tocar isso, deixa eu tocar aí o peninho, deixa eu ir Não Vem cá, falei pra você sair, caramba, vem cá Todo duro, ó Vai, maluco Matou Olha lá, hein Arthur Morgan vinheteiro, é agora Ué, essa câmera toda cagada aqui, pera aí, pera aí, deixa eu dar um jeito aqui Mas que é isso, Arthur? Ô maluco Ó o pipi do Arthur aí, ó Olha lá, sem as mãos Que merda? Ixi, a mãe é aqui Ô mãe, fecha o olho, tem uma linguiça aqui pra fora O que é isso, o que é isso, o que é isso? Hoje a cinela vai cantar Sai, maluco, toma Você vai ver agora, vem cá, vem cá Os caras que me matavam, entraram na delegacia aqui, pera aí Fica quieto aí, senão eu te mato, hein Olha lá, se liga, se liga, quer ver, ó Olha lá, olha lá, mano O cornão tá chamando Ó a gangue, ó, o jacaré albino Tem um doido aqui, ó Olha aí a cara do maluco Uma craque Tá lendo o que, mano? Nunca viu? Eita, 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 ó Olha aqui, a onça do serjão Uai Aí, galera, segue aí, vem cá Vem cá, vem cá Olha lá, mano, tem um gordão, tetinha Mano, o tamanho do jacaré O tamanho do jacaré Uai, mano, é doidão, onde que vai? Pera aí, olha lá É grandão, mas é manso Olha lá, faz mal ninguém, bichinho Isso é bonitinho Nossa senhora, olha isso aqui Ui, 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 ui O maluco lá de Chernobyl No mínimo, bêbado Vem, 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 vem Meu Deus do céu Olha lá, olha lá, olha lá Tá lendo o que, é maluco Ui, ó, o que é isso? O que? Nossa Cadê o delegado? Aquela hora ele me furou É o seco, é o delegado, mano? Não sei Tá lendo o que, rapá? Oh, oh Nossa Os caras, os caras, os caras A YouTube é assim que eu gosto Se monetizar, amortizou Se monetizar, até outro dia Oxe, deu um trânsito aqui, mano Pera aí, ô, ô Deixa eu passar aí, pera aí, pera aí Free Fire aqui na frente Não deixa eu passar, mano Ué, o gordão foi embora? Cagão Ô, gordão, caramba Cadê o boteco? Vou tomar a boteca aqui, ó Ixi Olha esse cara aqui, mano Tá doente Tá quietinho, se não, ó Vê o chapéu aí Nasceu de novo esse cara aí Ih, olha, o gordão voltou, ó Tá ali Voltou, né, gordão? Só porque tamo no bar Porque o bar tem comida Ele voltou Olha lá, senhorita Vai pra lá Vai daqui Nossa, galera O urso não tá com fome? Você tem tanta violência, rapaz Pera, charete, pera, charete Eu vou embora, quero nem saber Sua senhora aí, ó Olha o estado do homem Olha lá, galera Tá só o fedor Vou montar uma gangue aqui Primeiro eu coloco o Bull, que é o touro Agora, galera, vem aqui, ó Vamos criar uma batalha aqui Bora Eita, mano Vai tomar, vai tomar Sai daqui Nossa Que que, ó Que ela dá um A onça tá assando Vai, vai, vai Mano, é porrada pra todo mundo E a onça comendo Avança, avança Ó o zinho de moleque Vem Que é a gente, rapaz, hein, do brabo Vai Tá acabando Nossa, cresce Índio mata, índio ruim Tomou de novo Vai É outro Segura Que que é isso, mano? Isso é coisa do satanás? Deu um grit aqui, ó Misturou o harto com o índio Grito, que que é isso? Não, eu não sei o que fala disso aqui Cara, isso aqui tá bizarro Vou me matar Isso aqui tá muito feio Ô, o braço, o braço, o braço O braço esticou Ó o pescoço, o pescoço Player Deixa eu arrumar isso aqui, mano Ô, esse aqui tá feio demais Harto Morgan Aê Olha aí, eu vou com o Charles agora Bora, 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 bora Olha lá, galera Aqui, ó Toma Não, não, esse é parceiro Pera aí, desculpa Pera aí, não, pera aí O índio, o que é isso? O índio, eu sou amigo Roda Olha o pó quebrado É muito tiro, mano Vou pegar esse cara aqui Toma Olha lá, mano, o índio me traiu Ai, idiota, sacana Aí, galera, ó Mas isso não vai ficar assim, não, cara Sai, meu Toma na boca Aqui, ó Mais um Sai Tomou um oco de flecha Vou te fazer relaxar Vamos de doze, então Caraca Mas, galera, o que tá pegando aqui? Muito tiro Ah, treta nem mim, não vou me meter, não Oxi Não sei de nada Mano, o cara sem cabeça Lá, 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 lá Meu Deus do céu Vai, maluco Ué Como é que bairro sem graça Não tem ninguém Peguei ele, peguei ele Ai, mano, olha lá Vira a mão de mim Sai, amor, sai, amor Subiu Com a cadeira no boteco, mano Cadê? Entendeu, velho? Ih, cara, desce aí, desce aí Vai ficar aí mesmo? Eu tenho medo Desce aí, caramba O que? Vamos, mulher Vem cá Te dá um beijo Toma Vai, vai Nossa, tá lá Ó, ó Sai daqui, caramba Acê de fruta Você cala a boca, filha Puta vida Oxi Caiu careca O que tá acontecendo, mano? Pessoas vão apurar em golpe porca Cadê a toca? Bora, 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 bora Uhul Agatada, agatada, agatada Tô fome Meu Deus A placa de vinho tá peidando Tá pedindo socorro Fiz uma baguncinha Cheguei, vem cá, vem cá, vem cá Ai, pra lá Eu vou sair daqui, filho Eu vou sair daqui Com a licença Passa por cima Nossa É muito forte Vai, maluco Olha lá, olha lá O cara na tela Olha lá, mano Olha lá, galera Eu sei o que é que dá pra falar Os caras tretando Tô em cima de um urso Vai, maluco Peraí, bichinho Só tem tamanho Fugiu Bora, 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 bora Olha lá, olha lá Vem cá, galera Vem cá, galera Vem cá, vem cá Galera, esse é o Arthur O rei dos animais, ó Peraí Sem querer Eu ia dar uma porrada no Free Fire Desculpe Olha aqui Zombies Deixa eu ver Peraí, mano Cadê? Eita, mal chuva Mal caos O que que tá acontecendo? Cadê, cadê, cadê? Cadê? Aí está Olha lá, olha lá Sai, maluco Eu vou entrar no bar, filho Sai daqui Olha aí, ó Elemento, cara de pau Caramba Ah, furou meu bucho Sai daí Tipo aquela DLC Nigga e Tim Murray Lá Que que é? Peraí, peraí, caramba Não tô nem vindo aqui o barranco O bicho veio Não, não vai matar não Sai daqui, seu cara Sai daqui Sai daqui, sai daqui Corre, corre, corre Corre Tô morrendo, mano Na vida ali, ó Bora, bora Sobe, sobe, sobe Não vai dar não Furou o bucho de novo Sai, sai Sai daqui Mano Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Aê, mano Olha lá, olha lá É tipo uns doidos Meio zumbis Não sei a galera de tribo E que que é isso aqui, mano? Tem que levar cacete Vem, 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 vem Vem, vem Carai, borracha Que 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 é Olha, olha, mano Vem dando facada Olha a galerinha aqui, ó A gangue de corno Me seguindo aí Leva lá isso aí, galera Trouxe uns mods no Red Dead, mano Louco demais, cara Só bagunça Loucura, baguncinha Leva lá isso aí, galera Até outro dia falou Mano, os mods é só loucura Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri